Passar pelos 19 quilômetros da BA 233, que corta o município de Pé de Serra, agora ficou muito mais fácil depois da total recuperação do trecho. Melhorou, tanto melhorou como a estrada é uma estrada de primeira qualidade. A estrada a gente levava quase uma hora para chegar na outra BR, agora daqui para a Riachama é 15 minutos. Foram investidos mais de 10 milhões de reais na recuperação da estrada, por onde passam cerca de 280 veículos por dia, de cinco municípios da região. Além da estrada, a população de Pé de Serra recebeu um centro digital de cidadania, que oferece acesso grátis à internet. Também foi anunciada a inclusão do Hospital Municipal da Cidade na política nacional para hospitais de pequeno porte e a construção do sistema de abastecimento de água de Pé de Serra e mais 18 municípios, com um investimento de 58 milhões de reais. É o Água para Todos, que a gente já vai entregar daqui a 30 dias a obra de Cadeirão dos Negros, Santo Agostinho, mais um pouquinho, Oricuri também e agora a obra maior, que é uma obra de 58 milhões, 57 milhões, que é trazer o reforço de Pedras Altas para normalizar toda a oferta de água em Pé de Serra e mais 18 municípios aqui da região. E aí E aí